E aí E aí Mais um vídeo de bongarão O que estou trazendo pra vocês Uma série nova aqui no canal Se chama Faroeste A série é pra estar com o Luiz Mas ele está, né Ele está na casa dele, fazendo as coisas dele Gente, vamos falar Que eu fiz essas coisas no criativo Mas não, eu peguei essa aqui Eu peguei essa Que esse negócio ali Eu peguei numa veia que tem aqui Eu peguei também essa bota E essa roupa em uma vila É, e aqueles negócios Eu também peguei na vila Eu fiz uma casa aqui simplesinha, né Também peguei na vila, as duas E fala aí Oi, Luiz É, gente O Felipe está usando o criativo porque ele nem esperou vocês Mentira É, eu não esperei, mas eu não usei no criativo Eu vou dar um corte Pra daí, primeira pessoa e já volto Gente, eu voltei É É É O que eu tenho que falar Tem mesmo Gente, não tem nada pra falar Então ele fica enrolando Por isso que os vídeos dele ficam longos Acabou É, gente É Eu vou agora pegar É Vigro para quê? Vamos colocar ali na minha casa Porque ele Eu fiz uma tona cor de Vigro Mas não tem Vigro É Falando em Vigro eu já achei Agora é só pegar É, é só pegar aqui Vigro e assar Fácil Agora eu tenho que tomar Toma, toma, toma Toma, toma 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 Gente, eu vou logo avisando Se você está gostando do social já deixa aqui Se inscreva aqui no canal Nossa meta de hoje é 5 likes 5 likes Para a gente conseguir aumentar os inscritos E o nosso canal crescer muito mais Porque o Luiz já está com quase Quantos inscritos do seu canal está, Luiz? 28 28 E o meu está com 5 9 Desculpa o porquinho bebê Vamos ver se você não mata a sua mãe Viu? Ele mata os animais Prualdade Fazer o quê, né? Eu não tenho carne aqui Só tenho maçã, cenoura E pão Pão feito com crigo Pão feito com crigo É Pão feito com muito crigo Pão feito com crigo Pão feito com carbole Onde você não vai citar? Hum Ah, eu não sei Onde que eu estou, então? Eu estou vendo Você mora perto de umas prilastras gigantes As torresinhas É, umas torres ondas Nem torres ondas Torres ondas Usa madeira mesmo Nem vi Hoje eu estou nela Oi, gente O que? O medo Cadê você? Eu não sofri Peraí Ah, oi Ah, todo não, né? Hum Toma aqui seis pães Valeu Tchau Ele foi no criativo Você não foi no criativo aqui, Luiz? Uh-uh Peguei os blocos e fiz Caminho para não entender Ah, olha você ali Você mora perto de mim? Não Você que mora perto de mim Mas eu só ia sair um pouco mais longe É Gente, eu vou dar um live falso Já volto Gente, eu voltei Eu vou colocar agora Minha casa em um tema faroeste Por quê? Eu vou fazer um tema Tipo Fazer uma coisa Não O Luiz está falando que para mim Não me imitei a ele Eu vou fazer uma coisa Muito mais diferente Que ele pensa Ela está vendo? Ela está usando o comando, gente Ela Gente, não estou nem aí Ela não é para ficar em frente Ela não se usa, não É igual É igual o crapo que eu tomei Então não estou nem aí Não tem o que fazer aqui, não Vou pegar aqui uma porta Sai do mundo Gente, eu vou colocar no mundo e já volto Gente, eu voltei Eu vou fazer uma oferta Qual que era, Luiz? Duas garrafas explosivas Ou É um pack de madeira Um pack? Pode ser uma esmeralda? Não Um pack de madeira Ah É fácil, Fih É melhor que uma esmeralda, né? É Gente, eu vou pegar os itens necessários E já volto Para poder Negociar com isso Ah, eu vou pegar os itens necessários Falando que uma esmeralda Não sei o que é verdade Não No próximo vídeo eu vou testá-la Eu vou ver se ela é a luz Que vazia Não é Não é Só que ela é Que é uma coisa É Que bom É Que bom É Gente, é O vídeo vai ter um pouco Se gostou Deixe o seu like Se inscreva também E não Veja o que é Que ela é Que não é Fico, Deus, Deus Eu chamo Fui Tchau